Sejam bem-vindos ao canal físico e meteorologista Rodrigo César. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva. E com o fenômeno climático e oceânico Laninha configurado no final de 2022, a perspectiva é de chuva variando de normal acima da média no semiárido do setor norte do nordeste, do qual faz parte o semiárido da Paraíba, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e do Ceará, nos meses de dezembro e janeiro. A Laninha atualmente encontra-se com desvio de temperatura da ordem de 1 grau Celsius, aproximadamente abaixo da média. Então, localidades do semiárido paraibano, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, do Ceará, deverão registrar boas chuvas no corrente mês de dezembro e também no mês de janeiro do já do ano de 2023. Os principais sistemas meteorológicos que atuam na região nos meses de dezembro e janeiro são frentes frias, principalmente no sul da Bahia, instabilidade atmosférica decorrente da atuação de frentes frias no sul da Bahia, esse fenômeno aí é mais observado, no norte da Bahia, semiárido de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Ceará, além de vórtices ciclônicos de altos níveis e zona de convergência do Atlântico Sul. Dê um like, compartilhe e comente para ajudar no crescimento do nosso canal.